Música Amigos da TV Câmara, estamos iniciando mais um Mão na Roda, um programa do Rotary para a nossa comunidade. Nesta semana estamos recebendo nosso companheiro de Rotary, professor da Unesp, André Rodrigues dos Reis. O André é engenheiro agrônomo formado pela Unesp de Ilha Solteira e se encontra entre nós, residindo na nossa cidade, já fazendo parte do nosso Rotary Clube, trabalhando na Unesp aqui de Tupã, nos cursos de Biologia Vegetal e Biosistema de Produção Vegetal. O nosso assunto hoje vai versar principalmente sobre o sistema de tratamento de água e produção de alimentos funcionais. Assuntos de extremo interesse para a nossa comunidade. André, queremos agradecer a gentileza de ter aceito o nosso convite. Nós sabemos que nas suas atividades você tem uma agenda cheia, mas conseguimos estar juntos hoje para esse bate-papo a respeito de produção de alimentos funcionais e sistema de tratamento de água que você se dedica com afinco para resolver muitos problemas que dizem respeito ao nosso cidadão, correto? Primeiramente, muito obrigado, doutor Paulo, pelo convite. É sempre uma honra estar participando aqui do Mão na Roda. E hoje eu aceitei esse desafio para vir aqui, para a gente bater um papo sobre as pesquisas que a gente tem desenvolvido ao longo do tempo, sobre principalmente sistema de tratamento de água e biofortificação agronômica. A biofortificação agronômica não é utilizada a transgenia, mas sim alguns métodos para a gente melhorar a qualidade nutricional os alimentos que nós ingerimos. Perfeito. André, antes de iniciarmos propriamente nesses assuntos, propriamente ditos, você tem uma formação longa. Você, inclusive, fez o seu doutorado no Japão. Acho interessante que a gente diga isso para o nosso telespectador, porque às vezes podemos até estar despertando o interesse de algum jovem, alguém que esteja interessado em prosseguir nos seus estudos. Você ficou sete anos e meio no Japão. Isso, eu me formei em engenharia agronômica pela Unesp de Ilha Solteira em 2005. Depois eu fiz o mestrado na ESAUC, na USP, de Piracicaba, entre 2006 e 2007. Em 2007 eu fui para o Japão, para a Universidade de Uaseda, cursar meu doutorado. O que às vezes muitas pessoas não sabem é que o Ministério da Educação e Tecnologia do Japão, eles cobrem todos os seus gastos escolares. Tem uma prova todo ano. Inclusive, o processo seletivo para esse ano já está aberto, começou agora em maio, vai até meados de junho. E os candidatos podem se inscrever, tem um processo seletivo, que geralmente é uma prova. E o consulado indica alguns alunos do Brasil para poder fazer o mestrado ou para poder fazer o doutorado pleno, todo, completo no Japão. É pago passagens de despesas de avião, todos os gastos escolares e você recebe ainda uma mensalidade durante o curso lá. Para se manter. Para se manter. Eu fui para Tóquio, eu morei sete anos e meio em Tóquio, estudei na Universidade de Uaseda, que é a maior universidade hoje do Japão, uma das maiores da Ásia. E lá eu cursei, fiz o curso na parte de engenharia, estudei bastante a parte de poluição aquática lá. E durante o meu doutorado, o meu orientador é um químico, apaixonado por questões de poluição ambiental. E nós tínhamos um projeto, quando eu cheguei lá, foi aprovado um projeto muito grande para estudar poluição aquática no Sudeste Asiático. Porque no Japão as leis são muito severas, então as empresas têm que respeitar essas leis na questão da poluição. Então as leis no Japão são muito severas. Então o que muitas indústrias fazem? Migam para países onde não tem legislação para isso, ou onde não tem uma fiscalização. Que seria basicamente Sudeste, Sul da China, Vietnã, Tailândia. E aí eu tive a oportunidade de passar seis meses coletando amostras de água nessas regiões, entre Vietnã. E boa parte do meu tempo eu passei coletando em várias partes da Tailândia. Então ali a gente começou a estudar, se você parar para pensar, o tanto de resíduo que a gente não gera. Então todo dia a gente vai no banheiro fazer as necessidades, e essas necessidades vão para algum lugar. E no caso do Brasil, 60% do esgoto do Brasil não é tratado. E isso vai para algum lugar? Vai para algum rio? E nesse rio tem répteis, anfíbios, que dependem dessa qualidade dessa água para sobreviver. Então despertou esse interesse, essa curiosidade minha em estudar, em me aprofundar mais nesse aspecto de tratamento de água. Isso, na questão específica do tratamento de água. Exato. Mas não foi a tese do teu doutorado. Foi a tese do meu doutorado. O sistema de tratamento de água. O sistema de tratamento de água. Então, como o foco da tese era desenvolver um sistema, porque esses países são países carentes, não tem alta tecnologia. Então o foco do trabalho era desenvolver uma tecnologia que fosse eficiente no tratamento da água e que tivesse o resultado rápido, prático, e que qualquer pessoa conseguisse fazer isso. Então uma maneira rápida que nós encontramos, depois nós fomos estudar isso a fundo, mais na biologia, a nível celular, a nível molecular, foi a aplicação de plantas aquáticas. Essas plantas aquáticas, elas têm uma capacidade de pegar metais, pegar outros contaminantes. Por exemplo, para você tingir uma calça jeans, vai muito corante. E muitas vezes esse corante não tem um tratamento específico para esse corante. E esse corante simplesmente é descartado em rios. Então nós desenvolvemos uma metodologia, uma reação química, um processo a baixo nível, a baixo custo, que qualquer cidadão consegue estar melhorando a qualidade da água. Se você parar para pensar também, hoje um grande problema são os polutantes emergentes, que é chamado. Que seriam aí cosméticos, as mulheres usam bastante cosméticos, batom, maquiagem. E nesses produtos tem muito metal pesado, como o chumbo, no esmalte, no batom. E isso é lavado e isso vai para o esgoto também. Uma outra coisa que é um problema grave hoje em dia também, recentemente, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, é o descarte de antibióticos. O senhor é médico, o senhor sabe que a gente toma, por exemplo, fica gripado, toma um antigripal, toma um analgésico, toma um anti-inflamatório. Só que o corpo não absorve 100% desse material, então é eliminado na urina ou nas fezes. E isso vai também para onde? Vai para os rios. E esses anticoncepcionais, na questão de produção de hormônios, é um problema sério, porque esses hormônios, as mulheres grávidas ou em lactação, ou as mulheres com tom nesse período de gestação, a produção desses hormônios é muito alta e é liberado na urina. E se você dá descarga, isso vai para o rio. Só para o senhor ter uma ideia, uma ordem de 10 nanogramas por litro, 10 PPT, já é o suficiente para causar uma desregulação no sistema endocrinológico de répteis, anfíbios, inclusive humanos. Então, eu quando estudei, eu trabalhei com esses químicos, esses reagentes no laboratório, eu tinha que tomar muito cuidado, usar três luvas, máscara, às vezes dois jalecos, para não se contaminar. E porque é um nível muito baixo, já causa uma mudança no sistema endocrinológico. Sim, esse nível que você citou não é um nível alto. É um nível baixíssimo, é um nível baixíssimo. E se a gente parar para pensar que existem muitos peixes que se reproduzem nesses rios, então muitas espécies já estão chegando perto da extinção. Por quê? Porque esses compostos, esses antibióticos, esses hormônios femininos, esses hormônios, seja ele natural ou seja ele sintético, no caso do, que seria o caso do anticoncepcional, ele chega, ele se combina com a proteína dos répteis, dos anfíbios, que são super sensíveis, que impede a reprodução. E aí vai elevando cada vez mais a redução do número de indivíduos. E mesmo no caso do peixe, ainda temos a complicação de o indivíduo, o peixe ainda servir de alimento. Exatamente. Terminando a cadeia. E existe uma T alimentar, então isso é despejado, muitas vezes isso é despejado de forma inapropriada. Boa parte do Brasil ainda não tem sistema de tratamento de esgoto, então muitas vezes não tem um tratamento adequado, isso é despejado do rio. O peixe se alimenta de algas ou de outros peixes, como alguns peixes são carnívoros. E esse peixe muitas vezes acaba parando no nosso prato. Então hoje é uma área da engenharia ambiental, da parte de química ambiental, que tem despertado muito interesse nos pesquisadores, porque é uma área muito nova ainda. No Brasil ainda é uma área muito nova. Pouco se sabe sobre esses, nós chamamos de disruptores endócrinos. São algumas substâncias que têm a capacidade de alterar o metabolismo, tanto nos peixes, nos animais e em nós humanos também. Os mamíferos de uma maneira. Exatamente. Então, por exemplo, a indústria de plástico, por exemplo, tem um problema seríssimo com um composto chamado bisfenol A. E esse bisfenol A, quando eleva um pouquinho a temperatura, ele é solovo em água. E ele é um hormônio que causa uma série de alterações no corpo humano, levando a uma desregulação dos hormônios, principalmente em crianças. Então a gente vê muitas crianças, casos de crianças obesas, na verdade. Às vezes, em muitos casos, a gente tem visto algumas pesquisas que é o efeito do bisfenol A agindo na alteração dos hormônios. Inclusive, crianças com um controle difícil por parte da área médica, desse peso, dessa obesidade. Mas provavelmente por causa disso. Ah, então. Existem muitos artigos provando que, principalmente na Europa, nos Estados Unidos também, mostrando a influência de alguns hormônios ambientais, como o caso o bisfenol A, que é proveniente de indústria de plásticos, né, o efeito disso na obesidade de crianças. Então, às vezes, a criança está comendo, mas como tem uma desregulação hormonal causada por esses hormônios, você fala assim, ah, mas André, de onde vêm esses hormônios? Vêm de N maneiras. Ou vêm de uma água contaminada, com o próprio hormônio, Ou, às vezes, é um plástico que talvez não tenha uma baixa, uma qualidade tão boa, ou esse plástico, ele não é livre de bisfenol A. Então, quando você coloca esse plástico para esquentar no micro-ondas, esse hormônio, ele pode ser liberado do plástico e transmitido na comida e você ingerir isso. Existem alguns produtos, está escrito BPA-free, que é o bisfenol A-free. Mas nem todo produto, ele é livre, né. Então, o bisfenol, ele foi um dos temas do meu estudo. Então, um dos temas do meu estudo, do meu doutorado, foi hormônios provenientes da indústria de plástico, né, que seria o bisfenol, a indústria farmacêutica, né. Então, eu estudei vários antibióticos, cafeína, estudei a parte, produtos de alergia, de antigripais. Por que esses antigripais, esses antialérgicos, esses antitermais, eles são perigosos, assim, digamos, entre aspas, para o ambiente? Porque ali no rio existem muitas bactérias, muitos micro-organismos, que adquiriram resistência contra esses medicamentos. Então, quando você toma, vai, desce na urina, ou então, muitas vezes, as pessoas, ah, esse remédio venceu, o que eu faço? Muita gente vai lá, joga no vaso e dá descarga. Isso é um crime ambiental da mais alta gravidade, porque, às vezes, você tem um remédio que é forte, né, muito forte, ou um antigripal, ou, às vezes, até um remédio que seja tarja preta, se venceu, você tem que devolver lá no posto, no local de recolhimento desse material, né, e não jogar na descarga, porque, às vezes, você joga um remédio que só é vendido por prescrição médica no vaso e isso vai para onde? Vai para no ambiente. Então, peixes vão se contaminar por isso e a gente acaba ingerindo esse material. Acaba vindo o retorno. Exatamente. E com toda essa questão, uma questão, aliás, muito grave, é a questão do sistema de tratamento de água. Duas coisas, como esse sistema, você disse que um sistema mais barato. Bom, e como que o tratamento pode ser aplicado nas nossas cidades? E aí vem uma questão que tem que ser encarada, vamos dizer assim. A nossa cidade, ela é tida como um município que trata bem a sua água. Nós estamos bem até que ponto? Porque essas questões, elas existem. Todo esse ato pequeno, mas que se torna grave, de jogar o comprimido no vaso e dar descarga, pode parecer, para quem está nos assistindo, tão bobo, vamos dizer assim, mas multiplicado. O nosso tratamento, ele chega a isolar isso daí? Ele chega a prevenir isso ou não? Olha, eu vou te dizer sinceramente a verdade. Hoje, o que é feito em sistemas de tratamento de água é para nitrogênio e fósforo. Então, e tirar o odor. Seria mais a questão biológica. Mais a questão biológica. Então, o que é feito é retirar, porque a uréia, a urina, ela fede. Então, existem processos para tirar o nitrogênio e o fósforo dessas águas. Um sistema, no Brasil, eu visito vários sistemas de tratamento, eu ainda não vi nenhum que analisa esses compostos provenientes de outras fontes, como farmacêuticos, por exemplo, eu desconheço. No Japão, tem. Eu conheço alguns, lá eles trabalham com uma nanofiltragem, é uma água específica para beber. Lá tem esse tipo de tratamento, mas no Brasil eu desconheço. Não vou falar que não tem, porque pode ser que tenha, mas eu desconheço. Essa parte de estudar a parte de analgésico, desses disruptores endócrinos, que nós chamamos, é até difícil de analisar quimicamente, de quantificar quimicamente, porque a quantidade é baixa, mas essa quantidade é suficiente para fazer uma série de mudanças no organismo. E tem a questão do tempo também, de exposição. Sim, essa questão, o que hoje, no Brasil, a principal dificuldade é a questão analítica. Porque requer equipamentos modernos, sofisticados, e o custo da análise é elevado, ela é alta. Então, eu falo assim, André, tem um sistema de tratamento, hoje, no Brasil, eficiente? Não, não tem. Eu desconheço. Por melhor que ele seja, para o nosso meio... Quando tem, é para nitrogênio e fósforo. Então, daí uma questão extremamente importante, André, e quem está nos assistindo, é que nós temos que continuar pensando, isso não é demérito a quem presta esse serviço de tratamento, mas também nosso, no sentido de que nós temos que prevenir e agirmos corretamente. Como você disse, quem coloca o comprimido que venceu no vaso e dá descarga, na verdade, ele está cometendo um crime ambiental. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Aqui na Unesp de Tupã, nós temos um curso chamado Engenharia de Biosistemas. E a Engenharia de Biosistemas, no Brasil, é um curso novo, só tem três cursos desse no Brasil. Tem o nosso aqui, que é na Unesp de Tupã, tem o da USP, que fica em Perassununga, tem um na Capina Grande, e tem um que abriu agora no Instituto Federal de Avaré. Então, a Engenharia de Biosistemas, ela é um curso que já existe há mais de 100 anos nos Estados Unidos, onde começou a produção de alimentos em larga escala, então é um curso que veio para automatizar esse sistema. E uma das vertentes da Engenharia de Biosistemas vem essa parte de tratamento de resíduo. Nós aqui da Unesp de Tupã, nós temos um grupo de estudo, eu que trabalho nessa área de tratamento de corantes, de resíduos industriais, de resíduos provenientes de papel de celulose, da indústria têxtil, da indústria alimentícia. A indústria alimentícia também, ela gera uma quantidade de resíduo para fazer aqueles corantes, sabe corante para alimento? Sim, sim. Aquilo também gera um resíduo muito grande. Então, a gente tem alguns estudos, algumas pesquisas em andamento aqui na unidade. Tem a professora Juliane Forte também, que ela trabalha bastante com métodos de remover esses orgânicos clorados, que são compostos muito nocivos à saúde. Então, a gente tem essa linha de estudo aqui em Tupã, que é uma linha de limpeza, uma limpeza, tratamento de água. O ano passado, inclusive, nós tivemos até uma patente, minha tese de doutorado, ela virou uma patente. E nessa tese de doutorado, nós conseguimos bolar um sisteminha de tratamento muito simples. Nós conseguimos utilizar plantas aquáticas, elas têm uma habilidade incrível de remediar, ou seja, de limpar sistemas aquáticos. Então, durante o doutorado, o que nós fizemos? Nós fomos para a Tailândia, fomos para o Vietnã e montamos alguns alagados construídos. E nós vimos a eficiência dessas plantas retirarem esses compostos do ambiente naturalmente contaminado. Nós fizemos simulações em laboratório também para comprovar isso. Então, as mesmas condições que encontramos, nós encontrávamos ambientes com uma poluição altíssima, com níveis de estrógenos lá em cima, níveis de antibióticos muito elevados. E quando nós colocávamos certas espécies, nós estudamos mais de 50 espécies de plantas aquáticas, e nós vimos que certos grupos, elas tinham uma habilidade incrível de remover esses compostos da solução contaminada. E aí nós fomos estudar a fundo como que isso acontece, a nível celular, molecular. E nós desenvolvemos uma patente que nós conseguimos acelerar, aumentar a eficiência dessas plantas, através de adição de alguns produtos, que são produtos catalisadores, aumentar a eficiência dessas plantas de tirar, de limpar essa água contaminada. É interessante que para comprar farmacêuticos e para compostos orgânicos, ela tem um mecanismo fantástico, que é, ela assimila, e dentro da célula dela existem algumas enzimas, que são compostos que a planta produz, que conseguem destruir essas substâncias. Então, ela assimila, destrói. Assimila e destrói dentro da célula. E aí, esse foi um primeiro achado, né, não estava descrito ainda na literatura, esse catalisador que nós batizamos de biológico, o Fenton, uma reação que já é conhecida na planta, que ela é feita, ela ocorre dentro da planta, e aí nós conseguimos a aprovação de uma patente nessa área, e já é utilizado já na França, em alguns países já utiliza. Então, é uma patente mundial. É uma patente aplicada em vários países, inclusive no Brasil também tem. E é extremamente barato. E é extremamente barato, e qualquer pessoa consegue utilizar. O que nós temos feito aqui, na Unesp de Tupã, no curso de Engenharia de Biosistemas, é divulgar isso, né, é divulgar, nós fazemos encontros, né, para poder divulgar esse conhecimento. Então, outros pesquisadores estão se aliando, né, pesquisadores da USP também estão tendo uma boa colaboração com a gente nesse aspecto, para dissipar essa tecnologia que é barata, qualquer pessoa pode, se você está em dúvida ou não, às vezes você fala assim, André, essa água que eu coloquei é a planta aquática, eu posso beber? A gente não indica para beber, mas pode indicar para um reuso, por exemplo. Sim. Porque ali na água tem uma série de micro-organismos que você não consegue quantificar, por exemplo, coliformes fecais. A água, ela pode estar descontaminada, mas existem alguns micro-organismos, né, que tem que passar por um tratamento, né, seja por cloro ou seja por ferver essa água, né, a ebulição, ela mata aí muitas bactérias, né, já elimina aí muitos micro-organismos. Mas após ter passado pelo sistema. Após ter passado pelo sistema. Do contrário é bom, não sei se... Não, do contrário não... É bom que se diga que ferver vai concentrar mais. Vai concentrar mais, porque a água vai evaporar e concentrar. Claro, claro. Então depois do tratamento, depois que você passou pelo tratamento dessa água, a gente pode aplicar outros tratamentos, né, para deixar essa água potável para beber. Bom, André, sistema de tratamento de água. Então, é importante a gente fazer um resuminho da coisa, que nós estamos poluindo as nossas águas de uma maneira inconsciente, muitas vezes. É bom que se tenha ideia disso, né, talvez nesses seminários e tal, seja isso que a universidade procure passar mais. E que o cidadão deve, pode e deve cooperar nesse sentido. Levando em conta principalmente essa questão de medicamentos e outros poluentes e o que o nosso tratamento não atinge, vamos dizer. O que nós temos usualmente dentro do nosso sistema. Exatamente. A conscientização da população é muito importante, principalmente em não jogar remédios, né, esses medicamentos vencidos no vaso. Porque isso é um crime ambiental gravíssimo. Conscientizar também a coleta seletiva de lixo, né, é uma outra questão ambiental, uma outra parte da educação ambiental que é muito importante ser trabalhado. E também uma outra questão, principalmente para produtores rurais, é o descarte correto de agrotóxicos, né. Então... E de embalagens. E de embalagens, e de embalagens. O uso, nas minhas aulas, o que eu prego muito para os alunos é fazer o uso correto dos fertilizantes. Então, muitos produtores falam assim, ah, vou garantir um cheirinho a mais, um pouquinho a mais. Mas às vezes um pouquinho a mais de fertilizante que ele coloca, Esse fertilizante, ele pode ser listiviado, né, atingir eleições freáticos, pode ter contaminação por nitrato, por fosfato. E aí desencadeia uma série de reações ambientais, como eutrofização de rios, né. O rio fica cheio de alga, cheio de planta aquática. Por quê? São seres que se crescem muito rapidamente, né. Então, nesse rio, se tiver nitrogênio, se tiver fósforo, essas algas, elas se proliferam assim, de maneira absurda. E aquele rio fica verde. Isso é resultado do quê? Resultado de excesso de nitrogênio, do excesso de fósforo que foi colocado ali para a produção de algum alimento, né. E que foi lavado com a chuva, foi lavado, e esses restos de elementos foram listiviados até algum lençol freático, ou até chegou aí algum corpo de algum rio. Então, a gente trabalha bastante com essa questão da conscientização de adubação no momento certo, com a dose certa, com a fonte correta. Nós pregamos aumentar a produtividade, mas sem que agrida o meio ambiente. O meio ambiente. André, logicamente que essa questão de tratamento de água, você conseguiu dar uma pincelada na história. O importante, então, disso tudo é a conscientização. Nós vamos, no segundo bloco, se você achar importante, vamos voltar a esse assunto. Mas no segundo bloco nós vamos falar principalmente sobre produtos, produção de alimentos funcionais. Vamos fazer, então, um pequeno intervalo, mas voltamos já já. Só um momentinho. Tchau. 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 Tchau.